E hoje trago um estilo de perfumes que eu não falava no meu canal desde 2019 que naquela época eu achava que não estava tão evoluído ainda mas hoje em dia posso garantir pra vocês que existem algumas marcas que são assim top de linha e que estão construindo perfumes muito próximos de perfumes de 3, 4, 2, 3, 4 mil reais Se você gosta do meu conteúdo, confia nas minhas análises, fica comigo até o final que eu vou te mostrar que fragrância é essa Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Felipe Leal, aqui a gente fala de perfumaria fina E trago pessoal, realmente uma marca que me encantou Eu fechei uma parceria recente com eles, confesso que fiquei meio desconfiado no início Por esse motivo, desde 2019 eu não falava desse tipo de perfume mas que após ter analisado a produção dessa marca, a fábrica e claro, ter sentido as fragrâncias posso dizer que tem muitas fragrâncias que estão assim, arrebentando Eu falo da Sacrato Kif e hoje eu trago a resenha da fragrância Double que é inspirado em nada mais nada menos que Tom Ford Wood, uma das fragrâncias amadeiradas mais elegantes da perfumaria Só que o Wood Wood tem um problema, o preço e a performance Isso tirou ele um pouco do ranking dos melhores perfumes de alta perfumaria Mas a Sacrato trouxe aqui uma solução muito legal Para a gente ter um perfume que se aproxima, que lembra muito Tem ali o DNA do cheiro do Tom Ford Porém, custa R$169,00 no frasco 100ml E garante uma performance muito maior E uma explosão também muito maior Então gente, antes da gente começar Peço como sempre que vocês se inscrevam no canal Deixem o like e ativem os sininhos para receber todas as notificações Me segue nas redes sociais lá Eu também estou no Instagram, trazendo sempre de forma imediata Tudo que chega aqui para o canal Trazendo conteúdo exclusivo E também no TikTok, que volta e meia eu posto alguma coisa também mais de brincadeira Ruídos de abertura de caixa Alguma coisa mais divertida Para não ficar também em três conteúdos iguais Me segue também Se você quer ser membro do canal Quer colaborar Quer fazer o canal crescer e ainda ter benefícios exclusivos Dá um clique lá no clube de membros E vê as duas modalidades Tem uma que te dá contato exclusivo Todo mês comigo para a gente bater um papo Além de desapegos em primeiro lugar E um grupo para a gente falar de perfumaria Tá bom? Então vamos lá gente Seguindo aqui pessoal com o Double da Sacrato Double Man Olha, eu confesso que Quando eu comecei com a marca Eu ainda tinha algum ressentimento Quem me acompanha há mais tempo Sabe que eu não falava de perfumes contratipos Mas esse perfume aqui me encantou Tá aqui a fera Double Gente, primeira apresentação A embalagem Como é a primeira vez que eu estou trazendo aqui Vamos falar um pouquinho da embalagem rapidamente Sem perder muito tempo Aqui vem o símbolo da Sacrato Embaixo 100ml Double Aqui atrás você tem algumas formulações Falando sobre a fórmula Tá Simples Mais Eficiente Gente A Sacrato Para quem quer conhecer mais da marca Ainda tem alguma desconfiança Com o contratipo Eu digo hoje que existem umas marcas ali Que estão lá em cima Que já estão há muitos anos no mercado Fazendo isso E já fazem muito bem Eu não tenho mais dúvidas Apesar de só conhecer a Sacrato Nesse retorno aos inspirados Eu estou aqui com a Sacrato E estou muito feliz com ele Gente Primeiro lugar Quer conhecer mais da Sacrato A fundo Da marca E da estrutura que eles têm hoje Muita gente sabe que Eu sou o editor oficial dos vídeos do Luiz Jordão Um dos maiores influenciadores do Brasil E ele teve uma visita lá na loja da Sacrato Que tem um vídeo Falando dessa loja Eu que editei Espero que gostem lá Tentei fazer um vídeo divertido Com algumas questões legais Na fábrica da Sacrato E na fábrica que fornece as matérias-primas Para a Sacrato Então são dois vídeos Se você quer conhecer mais deles Lá tem tudo Lá eu acho que autentica muito bem O nível da perfumaria inspirada no Brasil E a gente sabe também Que a Sacrato tem perfumaria autoral Já lançou aqui várias fragrâncias Já tem resenha no canal E tem muita coisa legal Bom gente Então vamos lá Vamos trazer um pouco dessas percepções Vou borrifar aqui a fragrância Só para Olha Eu deixei aqui um papelzinho já Com a fragrância Gente E é algo assim É impressionante Como eles conseguiram se aproximar Dessa fragrância Bom Vou borrifar aqui Só para pegar novamente O início O início dessa fragrância Para mim é o momento Que ela se distancia um pouco mais Da fragrância Wood Wood Do Tom Ford Porque aqui Ele traz aqui Toques amadeirados E traz um destaque também Para Cardamomo E pimenta rosa Cardamomo Pimenta rosa Especiarias frescas Da perfumaria Que trazem toques De sementes Sementes Amassadas Trituradas A pimenta rosa Também traz um leve Toque frutado Que ela vem da aroeira Então traz um leve toque frutado Que também é super interessante Só que nessa saída aqui Você já tem esse toque amadeirado Muito envolvente Do Wood E do Pau Rosa Só que Ele me traz um ar mais verde Parece que essa combinação Da pimenta rosa Com o cardamomo E essas madeiras Ficam amadeirado verde Levemente musgoso Já trazendo uma leve Conotação De musgo de carvalho Não consta na pirâmide Musgo de carvalho Mas aqui Parece pra mim Muito Essa sensação verde Que eu não sinto tanto No Wood Wood Essa é a verdade Então quando você pega O primeiro impacto Você fala Não achei tão parecido assim Ok Isso não tira em nenhum crédito A fragrância Porque Ela sai um pouco mais úmida Um pouco mais Verde E um pouco mais cortante Também nesse início Me agrada Muito também Essa sensação musgosa Aí muita gente vai falar Ah Felipe Mas é É É É igual Gente O perfume de Tom Fon É um perfume de 3 mil reais Um perfume que custa isso E até lá fora Vai custar um valor Bem mais alto São perfumes Que vão investir E numa qualidade de matéria-prima Melhor Né E por isso Eles cobram por isso Só que Claro Aqui não é igual Mas Já começa a trazer Um pouco dessas semelhanças E a grande diferença E a grande diferença que também Que eu sinto Esse toque de Oude Um pouco mais Animálico É Ele pode ser também Essa influência Nessa Nesse lado verde dele Ele fica um pouco mais animálico Então ele Ele fica um pouco mais agressivo Do que o Tom Ford Oude Oude Que é um perfume Extremamente sutil Nessa forma Tá Seguindo pra esse caminho Mas Entrega uma qualidade Muito boa Se vocês assistiram O vídeo lá Da Acho que é Fito Essences Que é a casa de perfumaria Que eles compram Eles compram As melhores matérias-primas Lá Tá E claro Vão alternar A dosagem Dependendo da fragrância Que for Mas eu já fiquei Encantado Com a qualidade De matéria-prima E você Por mais que tenha Essa diferença Depois de uns 10 minutinhos Você já começa a ter Essa primeira sensação Que remete Ao Oude Oude Que é aquele amadeirado Mais fino Mais sutil Mais tranquilo E é no momento Da evolução Dessa fragrância Que Oude Oude Aparece muito forte aqui No meio ele tem Sândalo Vetiver E baunilha E a Sacrato Conseguiu traduzir Isso de uma forma Muito interessante Porque aquele lado Mais musgoso Verde Um pouco mais Animálico Da saída Começa a ganhar Contornos De acabamento Aqui A baunilha Ela vem Para trazer Uma maciez Para trazer Um pouco De calor E conforto Mas nunca Deixa essa fragrância Com cheiro Em destaque Da baunilha Isso que é Muito interessante Eles conseguiram Colocar aqui Na medida certa Ficou aqui Super sutil Trazendo Trazendo esse calor Esse conforto Realçando Junto Com a madeira De sândalo Que é uma madeira Macia Confortável Então sândalo Com baunilha Aqui ficou muito legal E Começa a trazer Um pouco Desse vetiver O vetiver Vai brincar Com mistério Ele vai Também Realçar O lado amadeirado Só que ele vai trazer Um leve toque Defumado Que não deixa A baunilha Aparecer De forma Tão evidente Fica Aí agora Você Sim Agora Desculpe Se você sentir Assim de forma Isolada Do nada Sem ter as duas Fragrâncias Você diz aqui Que você está sentindo O UD O UD De tão forte Me desculpe Mas essa é a sensação Que eu tenho E olha que eu senti O UD O UD Várias vezes Estive com ele Na minha mão No trabalho Em várias ocasiões E nesse meio Aqui Ele encontra Eles se encontram E se aproximam Muito Ótima qualidade Maciez Sempre do início Ao fim Cheiro de madeira A madeira Mais musgosa Animálica A madeira Mais macia Confortável Elegante E fina E ele segue Nesse caminho Olha É pra mim Dois inspirados Que eu recebi E senti Da Sacrato Ele é O que entrega Essa sensação E o DNA Da fragrância Está aqui Isso que é muito legal Porque você tem Qual é o DNA Da fragrância De Tom Ford Um amadeirado Elegante Um amadeirado Fino Um amadeirado Que não traz Aquele UD Tão animálico Até a Sacrato Ousou um pouquinho Mais nessa saída Mas é um perfume Fino Um amadeirado Pro dia Pra estar bem vestido E eles conseguiram Fazer isso muito bem Bom Então vamos agora Pros grandes diferenciais Dessa fragrância Com a relação A fragrância De Tom Ford No final Você tem Favaton Que âmbar Que eles só vão Realçar esse lado Macio e confortável Mas Sempre uma fragrância Amadeirada Eu já estou Com ele borrifado Aqui no braço Já há umas Duas horas E não tem jeito É cheiro de madeira Macia Cheiro de madeira Confortável Com um leve toque Aromático Com um leve toque Verde também Então é isso Que a fragrância Representa De Tom Ford É um amadeirado Fino Leve Só que O que é legal aqui Primeiro lugar A fragrância Que foi inspirada Ela custa 3 mil reais Num frasco de 100ml E entrega Uma performance De 5 horas Pra mim Não passa disso Muita gente Até fala Que a fragrância Depois de uma Reformulação Eles Deram uma detonada Na fragrância É uma pena Então assim É investir 3 mil reais Pra uma fragrância Que você vai retocar 3 vezes no dia Duas vezes no dia Retocar Vai passar de manhã Você vai ter que No meio dia Passar de novo E se você for Até a noite Pra algum curso Alguma atividade Você vai ter que Passar de novo É a realidade Aqui não Aqui Ah mas não tem Um cheiro de Tom Ford Exato Não tem É É inferior Claro Mas é um inferior Já que briga Com perfumes importados De 300 400 reais Mole Ali E aqui Você vai ter Uma performance Fácil Ultrapassando As 8 horas Outra coisa A fragrância De Tom Ford Projeta bem Tá Projeta médio Essa aqui Projeta muito mais Essas 2 horas Que eu estou Pra lá e pra cá Ajeitando as coisas Pra gravar meus vídeos Ela vinha aqui No meu olfato Pra lá e pra cá Então é uma É uma fragrância Que passa das 2 horas De projeção Então você que gosta De performance Quer ter um cheiro De Tom Ford Você pode até ter O seu Tom Ford O de Wood Ser um admirador Você vai usar Pra suas ocasiões especiais Você pode utilizar Esse pro dia de semana Se você quiser É uma possibilidade E gente É muito top É pra mim Hoje A melhor fragrância Da Inspirada Da Sacrato Ah, mas Tu experimentou tudo Felipe? Não, não experimentei Vamos ver que eu experimentei Aqui umas 6, 7 fragrâncias E essa aqui Tá entregando algo Pra mim De muita Qualidade Gostei bastante Vou deixar aqui O contato Da loja da Sacrato Direto Você pode utilizar O meu cupom lá Que é o Leal10 E Já caí R$16 Pelo menos No valor dessa fragrância Fora as fragrâncias As fragrâncias autorais Que eles estão também Trazendo muita coisa legal Leal10 10% de desconto Todo mundo feliz E Pode ir de olho fechado Gente É uma fragrância De muita qualidade Se você conhece o Wood Wood De repente Os 10 primeiros minutos Você pode Estranhar um pouquinho Ele segue Pra um caminho próprio Mas Depois Pra mim Ele se encaixa E fica ali Na alta qualidade Tá bom? Um grande abraço Pra vocês Até o próximo vídeo Comenta aqui Quais fragrâncias Preferidas Você acha Da Sacrato Se você conhece E Eu tô com outros também Se quiser Pede aqui Que se eu tiver comigo Eu faço resenha Pra vocês Tá bom? Um grande abraço Até o próximo vídeo E tchau, tchau 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 Tchau.